E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Pois é, gente, aqui é a baia número 7, né? Aqui tem umas variações muito boas de galho, né? Aqui tá o... meu galho de uva azul, sura genética de uva azul. Chama ele de laranjão, né? Então, é um galho muito bonito, ó. Forte, muito bom. E eu tenho também com ele, que eu quero tirar a pele preta. Tem um ovos dela chocando, na chocadeira. E ela tá botando, eu vou deitar mais alguns ovos ali dela numa galinha. Essa frisada vermelha não tá botando, é aqui da minha genética. É uma galinha frisada muito bonita. Ela é neta aí de um galho vermelho que eu tinha aí. Tá com sua pena, um show de bola, né? Também tem um ananicão. É um ananicão de uva azul. Das maiores que eu tenho aqui é ela, né? E tem uma filhazinha dela que nasceu ali. E também tem ovos. Eu acho que ela iniciou postura. Um ovo que eu vi ali, pareceu muito ser com o ovo dela. Eu não sei se ela iniciou. Mas vou prestar atenção aí, né? Tem também essa polaca. A polaca as de ovo azul. E ela é azul também. Ela tá com uma plumagem meio diferente. Tá um pouco magra. Tô fazendo tratamento dela nos pés. Ela tá bem sarada já. A creca e o fungo, né? E aí ela tá comendo bem. Dando uma vitamina. Ela tá engordando. E tá aí. Daqui a pouco eu espero que ela comece a botar. E tem finalmente essa cinza. Essa cinza aqui. Que é uma das galinhas mais bonitas que eu acho aqui na minha criação. É a frisada cinza. Eu gosto bastante de ave cinza, né? Por isso que ela tá aqui com esse galo. Que ele solta muito galo cinza, né? É uma tupetuda que eu tenho aí. Que eu mostrei nos vídeos do... Nos vídeos dos pintinhos, né? Ajeitando aí as baia dos pintinhos. Aparece uma tupetuda que é filha dele. Uma polaca que eu tenho ali. E uma filha dele que eu tinha polaca também. Tupetuda. Que era Sura. Da Sura, polaca, tupetuda, cinza. É filho dele também. Com a polaca tupetuda que eu tenho ali também. E ele solta muito cinza. É um galo filho de uma galinha que eu tinha aí. Se vocês forem olhar aí nos meus vídeos. Lá é antigo. É uma matriz cinza. Uma galinha cinza muito bonita que eu tinha. E eu esperando muito que eu consiga tirar uma cruza dele. Com essa galinha cinza aqui. Frisada. E sai aí frisado, Sura, né? Cinza. Eu quero muito isso. Beleza, gente? E é isso aí. Vou mostrar para vocês o ovo que tem ali no ninho. A Nalicão andando aí, Janta. A perninha é bem curtinha. Chega. Dá gosto de ver, né? E é uma galinha muito bonita. Ó. Essa pele preta também, eu quero muito tirar uns filhos dela, Sura, pele preta. Já nasceu bastante aqui. Mas nunca consegui ficar ou morrer ou aconteceu alguma coisa. E não consegui ainda tirar uma... Um Sura pele preta, né? E Sura frisada também. Minhas duas Sura frisadas morreu. Por isso que eu montei essa... Na verdade, morreu uma e a outra eu vendi. Por isso que eu montei aqui com essas frisadas. Ver se eu consigo tirar mais uma Sura frisada, né? Mostrar o ovo para vocês ali da Nalicão. Eu acho que é da Nalicão. Quase certeza. Se não for da Nalicão, é da... Aí, o ovo. O ovo verde. Só ela botou hoje aqui. Pelo tamanho do ovo e pelo jeito, é dela. Essa aqui também... Essa aqui tá botando. Pode ser que seja dela também, não sei. Mas o ovo dela é um ovo mais... Mais escuro. E essas outras... Certeza que a polaca não tá botando. E as outras duas botam o ovo de cor creme, né? Essa cinza e essa vermelha aqui. Bota o ovo de cor creme. Tá bom? Valeu, gente. Deixa aí a hashtag... Sura cinza. Né? Sura cinza. Pra saber que você veio até aqui. E essa é a baia número 7. Valeu, gente. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.